Boa tarde, Marcos Brusinga, vou estar fazendo esse vídeo para poder estar mostrando meu trabalho para vocês e espero que vocês gostem, vou fazer um pouco de MPB Romântico aqui Não existiria som se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, dia e noite, noite sim Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala a mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia De silêncio e de luz Nós somos medo e desejo, somos ventos e silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer E digo Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Teu sangue correndo em minha veia Teu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Sou lamento no canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Claro Eu queria ter ouvido Eu o eu Eu ou o eu Mesmo quando tudo pega um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida é tão rara Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura, eu fijo que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que temos esse tempo pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não Será que temos esse tempo pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para não Não para não E quem quer saber A vida não para